Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segura aí, daqui a pouco eu devolvo o documento para vocês, tá bom? Nós estamos em Santa Terezinha de Itaipu, a 16 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Esta é uma rota de ônibus de passeio, mas traficantes e contrabandistas se misturam entre os turistas para atravessar ilícitos pela fronteira. Essa base é a primeira barreira que nós temos após Foz do Iguaçu. Aqui nós desempenhamos o trabalho de repressão aos ilícitos transpranteriços, né? Então a gente tenta, através de fiscalização avançada e técnicas policiais de combate ao crime, identificar essas pessoas. A senhora tá indo por onde? Tô indo por onde? É? Vim pra cá, se eu não me emprego. Deveu tentar emprego aqui? É, vim tentar, mas é difícil, acho. Tem bagagem em baixo? Não. Não tem bagagem não? Não. E por que lugar em Foz? Uma casa bonitinha. Como é que é o nome dela? É a tia Paula. Tia Paula? Ai, tô no calcinho. Eu tô com vergonha, não posso pegar. Não pode deixar que você tenha uma loja tirada. Só põe o corpo pra frente. E a senhora põe a manição, né? O que mais? A manição. Não? A manição. Só a manição? Tem nas costas e animais. A manição. Não? Só a manição. São as costas? Mais algum lugar oculto a manição? Só na cinta que está no corpo. Eu não vou olhar o gemar aqui em cima. Você vai descer de maneira tranquila. Pode descer. Acompanhe o policial. A gente vai lá providenciar agora a retirada dessa munição. Verificar se tem mais algum ilícito com ela, né? Nas pernas, em alguma parte. Eu não vou olhar o gemar agora. que possa ainda ocultar esse tipo de ilícito, né? Pode entrar aquela porta ali. Pode entrar. Baixa a cabeça. A senhora entra aqui. Eu vou chamar um policial pra proceder a retirada. A senhora tá com uma cinta então, não é isso? Munição na barriga também, nas costas? Só nas costas. Só nas costas? Uma munição de fuzil. Quem que foi o contato dele? Foi você? Você ou você? Não, o contato dele não. Assim, ele vai ficar lá na comunidade. Ele vai... Não, o contato dele é. Pra gente viajar. Pra gente viajar. Não, ele viaja. Ele tem a noção. Pela passagem, a hora que nós vamos chegar lá. Cada um não vai viajar. É, ele tem o relatório dele. Não, ele é? Não sei se você não conhece. Com unidade, ele não trabalha com nome. Põe separado ali pra gente. Como é que foi a revista? Tinha duas passageiras, cada uma com uma pistola 9mm e uma terceira que só também com munição de 5.56, se não me equivoco. Essa foi com a passageira da poltrona 7, né? Isso. Essa aqui estava com uma outra passageira. A pistola estava nas costas, né? Exatamente. E aqui é a da terceira passageira. Uma última. O mundo do crime, ele utiliza ou o transporte de passageiros, ou o veículo de passeio, pra dissimular o seu ilícito. E a nossa fiscalização visa identificar isso. Então, nós vamos conduzir vocês agora pra polícia civil em Santa Elisinha, Itaipu. Nós vamos abrir a série e conduzir até a viatura. Tá, então, peço que não façam movimentos bruscos, não tente fuga. Pode conduzir esta. A pena por tráfico de armas é de 8 a 16 anos de prisão, aumentada em casos de armas e munição de uso restrito. Interceptando aqui na origem, a gente, né, evita de chegar ao destino. Lá seria muito mais difícil de fazer essa fiscalização, porque é um grande centro. Pode entrar. Então, a gente consegue interceptar uma quantidade ainda não revelada, né, mas que teria uma capacidade lá de fazer muitas vítimas. Começou o fluxo. Boa coisa mala, hein? Não. Abre o capô ali, cara. Foi pra onde, pesado? Pra cá. Olha aí, Santa Terezinha, São Miguel. Nós estamos numa fronteira trinacional aqui, entre Foz do Iguaçu, Ciudad de Leste do Paraguai e Porto do Iguaçu, na Argentina. Este posto de controle é responsável por grande parte das apreensões de contrabando e descaminho do país, principalmente de produtos como eletrônicos, cigarros e pneus. Daqui, passa tudo que vai pra São Paulo, Curitiba, elas vão pra o interior do Brasil. Ó, uma bolsona ali, piazão com a bolsona, bem na entrada. Vamos ver? Bolsona. Deve ser Moamba. É que nós vimos uma bolsona grande com o piazão. Pode ser algum início, né, vamos ver. Pode ser simplesmente Moamba, mas vai aqui. Nos últimos meses pra cá, tem acontecido muitas ocorrências de veículos totalmente diferentes ao comum. Como é um posto de fronteira, é fiscalizado todas as gamas de veículos. Preparar no ponto. Ó, Tartel, desce. Desce o quê? O que você está levando aqui? Tartel, desce, desembarca. O que é isso? Cigarro eletrônico, olha. Todo um equipamento aí, olha. Na bagagem do passageiro do ônibus, a polícia encontra dezenas de mercadorias trazidas ilegalmente do Paraguai. Do Ceará, a Policóis, o Fortaleza, o Policóis. Do Ceará não tem trabalho. Eu não vou vender maconha. Eu não vou roubar. Não tem outra coisa, eu acabo de ter que se arriscar, né? Quanto tem aqui de mercadoria, na opinião? Não adianta dizer quanto é e quanto não é, porque se está perdido, está perdido. A polícia receita não vai dar outro, não vai interar com nada. Então pronto, acabou. Diz que a gente gasta um absurdo, né? E perde, pronto. Perdeu, está perdido. Vai ser confeccionado o documento, o BOP, que é o boletim de ocorrência policial. E vamos encaminhar esse material juntamente com o dono da mercadoria até a Receita Federal. Você me dá isso aqui? Não, não, pô, aí não está de sacanagem. Não, não é dele. Está contigo. É teu. Vai reexplicar lá na Receita. Mercadoria aqui na cabine. É, um caminhão que em tese seria só para olhar a cabine realmente. Tanto é que eu já vim pelo lado de cá pensando já nisso. Aí a boa, subir na cabine, a cabine está cheia. O celular aqui. Nossa, aqui tem alguns mil reais aqui investidos, cara. Vamos lá para dentro do posto lá, cara. Pode fechar tudo ali? Pode, ó. Você ia ganhar 200 reais por caixa ali para ir para entregar em Cascavel? Cabine está cheia. Tira as coisas do teu bolso aí, cara. Põe aqui em cima aqui. Senta ali. E aí? E aí? É celular mesmo? É celular 50, cada caixa. Por que tem uns 50 mais nada? Caramba, os caras fazem fundo falso bem elaborado para levar uma quantidade dessas. Difícil levar uma quantidade dessas, mesmo com fundo falso bem elaborado. O cara está levando aqui na cabine, assim, sem esconder. Mas riscou, né? São celulares caros. Aqui, 10 mil dólares, já qualifica como crime, né? Aí aqui tem bem mais. Um celular desse aí é pelo menos uns 300 dólares, 300, 400 dólares. Aí aqui tem, vou botar, deve ter pelo menos uns 50 em cada saco desse daí. Só nessa bolsa daí já teria 15 mil dólares. Os crimes de contrabando e de descaminho também podem levar à prisão, com penas de até 5 anos. Pararam na rua ali e falaram, você não quer levar, eu levo. Eu fiquei uns par de tempo parado, né? Bobeira, queria tirar um extra aí. Ilegal, né? Parece que oferece pra gente na hora que a gente está mais precisando e aí não é bobeira.